O PAC Essa decisão gerou uma polêmica pública com severas críticas por parte de especialistas sobre seus impactos socioambientais Também provocou novamente a insegurança dos povos indígenas populações ribeirinhas, inclusive da cidade de Altamira que será parcialmente alagada por esse projeto Os povos indígenas do Xingu se mobilizam novamente e promovem, ainda em 2008, o segundo encontro de Altamira para cobrar novamente explicações do governo sobre Belo Monte O encontro foi maior do que o de 1989 Todos os 24 povos indígenas que habitam o Xingu junto com as populações ribeirinhas pequenos produtores e moradores de Altamira manifestaram suas preocupações A CIDADE NO BRASIL 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 do representante do governo, apresentando o projeto, com o fato consumado, gerou protestos e radicalizações. Nós tivemos a época de 2002 no Rio, nós tivemos a lei do Primaverdade, nós tivemos a iniciação dos programas de tratamento de emergência de Estado e pelo governo. Não houve uma evolução, é isso a gente deixar bem claro aqui hoje. O que aconteceu em audiência, o que aconteceu na prática, isso não é o fato atual. O que aconteceu em audiência? O que aconteceu em audiência, o que aconteceu em audiência? Apesar das manifestações, o governo manteve a decisão de construir Belo Monte, mas resolveu não construir as demais barragens planejadas rio acima. Em outubro de 2009, após análise dos resultados dos estudos, o presidente da FUNAI emitiu parecer favorável à construção de Belo Monte. A notícia indignou as populações indígenas e gerou protestos. A FUNAI tomou essa decisão sem realizar a consulta prévia e informada aos povos indígenas, contrariando a Convenção 69 da OIT, da qual o Brasil é signatário. Os caiapós se mobilizaram e convidaram seus parentes para uma manifestação na aldeia Piaraçu, contra a decisão do presidente da FUNAI. Na ocasião, deixaram claro que são contra a usina de Belo Monte e afirmaram sua disposição de lutar contra sua construção. Raoni reencontra seu amigo Sting, que o ajuda a difundir a posição dos indígenas contrária à construção de Belo Monte. Raoni reencontra seu amigo Sting. Sao Paulo Carol Eu estou particularmente feliz de conhecer meu amigo, Brownie, e minha garota. Nós nos conhecemos 20 anos atrás. Nós tivemos muitas aventuras juntos. Nós viajamos o mundo juntos. Minha intenção foi que a voz de Brownie, a mensagem de Brownie, deveria ser ouvida. Então, eu usei minha celebridade para facilitar Brownie falando para o mundo. Eu estou aqui, e eu estou aqui. Eu estou aqui, então eu estou aqui a saber se eu não me conheço, eu estou aqui de fora. Eu estou aqui, porque eu estou aqui. Eu estou aqui dentro da minha vida. Eu estou aqui, mas de uma outra vida, eles estão aqui, nós todos essas moitas. Em fevereiro de 2010, apesar das críticas sobre a viabilidade econômica do empreendimento e contrariando parecer dos técnicos do Ibama sobre impactos socioambientais mal avaliados, o ministro do meio ambiente e o presidente do Ibama concedem a licença prévia para a construção de Belo Monte. Os povos indígenas do Xingu continuam lutando para impedir a construção de Belo Monte, pois acreditam que sua construção será o começo de um novo ciclo de destruição. Após exterminarem as florestas da região, querem agora matar o rio Xingu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL meu morto amigo Brownie! Ei, isso é que você mata, minha!